Fala aí tudo tranquilo? Uber sem porta-malas pode? Dá problema? Prejudica a avaliação? Perde dinheiro? No vídeo de hoje eu vou estar abordando esse assunto falando sobre a questão do porta-malas e se ele é imprescindível ou não no nosso trabalho como motorista. E no final ainda vou te dar uma dica de ouro pra quem tem carro reto e tá sofrendo aí com avaliação, mas é só pra quem assistiu o vídeo até o final. E corre rapidinho, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, pois sempre que eu postar vídeo novo com dica, com novidade, você vai receber um alerta no celular em primeira mão. Mas só pra quem se inscrever, clicar no sininho e deixar o like. Não se esquece, deixa o like, é importante, ajuda, faz o vídeo crescer, me motiva a continuar fazendo mais vídeos aí pra ajudar você motorista a ter sucesso, a ganhar mais dinheiro. Mas vamos lá. Nessa última semana eu recebi uma mensagem do Fagner lá de Criciúma que eu vou ler pra vocês agora. Bom dia amigo, meu nome é Fagner, eu sou motorista Uber em Criciúma. possuo um Onix 1.4 no GNV e o fato de não ter bagageiro, que é muito pequeno. Logo já notei que quando a pessoa precisa carregar alguma mala e não cabe no porta-malas, eu converso, explico que não tenho porta-malas, que tenho problema, mas mesmo assim eu tomo nota baixa. Que dica você me daria pra essa situação? Grande abraço. Então, primeiro, pela minha experiência, são quase dois anos aí de Uber, eu te digo, Uber não consegue trabalhar com um carro sem porta-malas? Consegue, não tem problema. Ele consegue se virar muito bem, são muito poucas as viagens que você vai precisar abrir o porta-malas pra carregar uma mala, uma caixa, compras, muito poucas são as viagens que você precisa disso. A grande maioria das viagens são apenas pessoas indo de um lugar pro outro. Então, um carro hatch sim, se vira bem, funciona bem, vai sim conseguir ganhar dinheiro como motorista de aplicativo usando um carro hatch. E te falo isso com propriedade, porque eu já dirigi sim carro hatch. Pra quem não sabe, eu comecei na Uber com um Gol G6, um Gol hatch, depois um Gol hatch, só tem Gol hatch, depois migrei pra um Fiesta hatch e por último, depois aí de mais de seis meses, mais de meio ano trabalhando como motorista aplicativo, que daí sim eu consegui ir pra um carro sedã, um carro maior e eu já vou te explicar o porquê. Já aproveita, deixa aqui embaixo, nos comentários, eu quero saber a sua opinião na sua cidade, pela sua experiência, na sua ótica. É importante ter porta-mala ou não? Faz diferença ou não? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E sobre carro hatch, até esses dias eu recebi um comentário aqui que eu achei engraçado, que o cara falou que eu detestava carro hatch, que o Fernando odeia carro hatch, que ele não gosta de carro hatch porque ele só fala dos sedãs. Como eu já te disse, eu já trabalhei com carro hatch na Uber, não odeio carro hatch, já tive muitos e muitos e muitos carros hatch, não tem problema nenhum em carro hatch. Só que pra trabalhar, eu entendi que um carro sedã era melhor. Por quê? Porque ele me permitia botar o GNV sem perder porta-mala, me permitia ter porta-mala, porque além do trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, então é carrinho, é mala, é sacola, é tralha, quem tem criança sabe, você carrega muita coisa, cada vez que você sai, é quase que uma mudança. Então pra mim, eu fazia questão do porta-mala. E um carro sedã maior, de presença, com mais espaço interno, também ajuda muito, não só no meu dia a dia como motorista, mas também em casa com a família, com os filhos. Então eu queria um carro sedã, porque ele trazia muitas qualidades. E pro trabalho, principalmente, porque um carro sedã se encaixa em mais categorias. Com o meu Versa, eu posso ser UberX, eu posso ser Uber Select, eu posso ser Uber Black, Uber Black, Uber Bag, eu posso ser Uber Bag, ou seja, são três categorias, são três vezes, mais possibilidade de conseguir viagem, além de que, Select e Bag, a tarifa é maior, ou seja, fazendo as mesmas viagens, eu ganho mais, ganho mais dinheiro. Então, o que eu vi? Que realmente vale a pena, pra gente que quer se dedicar à profissão de motorista, tem um carro um pouco maior, pois você tem mais espaço, tem porta-mala, o carro por ser um sedã, preto principalmente, tem mais presença, ajuda também na avaliação, enfim, você tem mais a ganhar, então, por isso, eu entendi que era melhor, ter um carro sedã, então, eu não odeio carro ret, apenas eu recomendo, e justifiquei o porquê, o carro sedã, como alternativa, pra você ganhar mais dinheiro, como motorista, só isso. No caso do GNV, o colega, ele falou que no carro dele, tem GNV, e até eu falei no meu último vídeo, agora a gente abordou o assunto GNV, e voltou à tona, a dúvida de quem tem carro ret, se vale a pena instalar o GNV, ou não. E eu te digo, se você, enquanto pessoa, tirando o seu trabalho, não precisa de porta-mala, pra você não é fundamental, não vai ter problema, colocar um cilindro no porta-mala, sim, te recomendo investir no GNV, pelo que eu já te falei, a grande maioria das viagens, são apenas pessoas, andando de um lugar pro outro, você dificilmente, vai precisar do porta-mala, então, se na sua cidade, o GNV vale a pena o investimento, recomendo sim, você instalar o GNV num carro ret, pois a economia vai te ajudar muito, pois o nosso dia a dia como motorista, se a gente não consegue, é aumentar a tarifa, não consegue, ganhar mais dinheiro, fazendo mais viagens, porque a gente tem uma limitação, de 24 horas, ninguém trabalha mais que 24 horas, você não vive, então você tem uma limitação, com relação aos ganhos, como é que você faz, para aumentar a sua margem de lucro, reduzindo as suas despesas, e a nossa maior despesa, é combustível, então se você conseguir, reduzir drasticamente, a parte da despesa, com combustível, logo a sua margem de lucro, ela tende a aumentar, pois o seu ganho, ele está fixo, mas a sua despesa diminuiu, vai sobrar mais para você, então reflita, pense, avalie, se você, enquanto pessoa, não precisa no porta-mala, você abre mão do porta-mala, não vai ser por conta de passageiro, que você vai ser obrigado a ter, vale sim a pena, investir no GNV, a economia, é muito grande, é absurda, eu chego a economizar, em mais de mil reais por mês, de combustível, com o GNV, ou seja, em um ano, 12 mil reais, bem dizer, já pagou o kit, já pagou qualquer desvalorização do carro, sobrou dinheiro no meu bolso, então, tendo isso em mente, coloque na balança, e a minha opinião é, vale investir no GNV, mesmo sendo um carro hatch, vale sim, e agora a dica de ouro, para você que tem carro hatch, está sofrendo com a avaliação, porque eu já dirigi carro hatch, tem sim diferença na avaliação, de um carro hatch, para um carro sedã, o pessoal elogia muito o carro, por ser grande, pelo porte, pela cor preto, dá uma diferenciada, pelo espaço interno, pelo porta-mala, quando precisa, o pessoal elogia, então, como você motorista de aplicativo, que dirige um carro hatch, pode se sair bem, pode conseguir superar esse problema, e principalmente, essa dor de cabeça aí, que o colega falou, quando o passageiro precisa de porta-mala, o que fazer, vou falar para você agora, a mesma dica, que eu dei para o Fagner, lembra um vídeo, que eu postei aqui em cima, no card, há um tempo atrás, sobre você mandar uma mensagem prévia, dando algumas dicas, algumas orientações, ressaltando algumas qualidades, do seu carro, para o passageiro, antes de começar a viagem, então, nessa mensagem, caso você use, ou se você não usa, pode passar a usar, o que eu te recomendo, também colocar, ó, o meu carro, não tem porta-mala, o meu carro tem GNV, ou o porta-mala do meu carro, é pequeno, se você precisar, de um carro com porta-mala maior, eu te sugiro cancelar, e chamar outro, ah, eu vou perder corrida, vai, mas vai evitar dor de cabeça, vai evitar se deslocar, até um passageiro, que não quer o seu carro, você vai chegar lá, ele vai dizer, não serve, ele cancela, você perdeu a gasolina, ah, mas tem a taxa de cancelamento, ela é baixa, é pouco, às vezes ela não cobre, nem o transtorno, o tempo que você perdeu, indo até o passageiro, não cobre nenhum litro de gasolina, em muitas cidades, 4 reais um litro de gasolina, 4 reais a taxa de cancelamento, você bem dizer, só perder o tempo, então para que você não perca, tempo se deslocando, a passageiro que não quer o seu carro, ele quer um carro maior, um carro com porta-mala, você pode colocar, essa mensagem, essa ressalva aí, no início da viagem, recebeu uma viagem, deixa a mensagem em prota, copiar, colar, copia, cola para o passageiro, pronto, você não perde tempo, você já orienta o passageiro, e evita aquela cara de, olha esse carro que veio, porque muita gente não olha, no aplicativo do passageiro mostra, eles não olham, beleza? Não olham nem a placa, não olham nem a cara do motorista, então dizer que ele vai olhar o modelo, não olham, ele espera você chegar para dizer, não era esse carro que eu queria, eu preciso de um carro maior, porque eu estou com 37 bagagens e meia aqui, e não vai caber no seu carro, ou quando ele consegue fazer a viagem, ele soca tudo dentro do seu carro, você vai lá com o carro, arrastando a bunda no chão, para conseguir agradar o passageiro, e no final ele ainda puto, porque não era um carro grande, ele te avalia mal, você leva a bomba, então nesses casos, eu te recomendo não fazer a viagem, evitar fazer a viagem, para não ganhar nota ruim, e já mandar uma mensagem de antemão, uma mensagem prévia, dando essa orientação, porque se o passageiro quiser carro maior, ele cancela e chama outro, assim você não perde tempo, não perde dinheiro, e não tem dor de cabeça, até te recomendo, colocar algumas qualidades junto, ó meu carro tem bala, tem água, tem banco de couro, tem isso, tem aquilo, só não tem o porta-mala, porque eu tenho o GNV, ou porque o porta-mala é muito pequeno, se você faz questão do porta-mala, chama outro carro, assim o cara que não precisa do porta-mala, também não vai ficar cancelando, porque o carro é pequeno, então vou cancelar e vou tentar outro, não, você ressalta as qualidades do seu carro, dizendo as coisas boas que ele tem, convence quem precisa apenas do carro, viajar com você, e quem faz questão do porta-mala, já deixa o alerta, para que ele chame outro, beleza? Então faz o teste aí na sua cidade, vê se funciona ou não, depois deixa aqui no comentário, o que você achou, dessa dica, desse vídeo, se você concorda ou não, e se para você, na sua visão, se na sua cidade é imprecedível ou não, ter porta-mala para você dirigir, e ter sucesso, como motorista de aplicativo, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo! Tchau!